Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé. Dormi até agora. Foi bom. Saí voando. O café da manhã acaba agora 10h30. Falei, Samara, vamos no café? Ela falou, vamos. Eu saí voando, coloquei qualquer coisa que eu vi pela frente. Estou pronta, gente. Em 20 minutos. Tomei banho, lavei cabelo e fiquei pronta. Meu, eu sou muito rápida! Nós chegamos aqui no hotel, correndo para experimentar. E aí, vamos experimentar a roupa. Experimentar a roupa, depois eu faço massagem, depois eu vou mais permaço. Meu Deus do céu. Caralho. É, linda! Oi, já acordou? Ah, esse. Esse? Fala, bom dia. Aqui. Aqui, é esse. Fala, oi. Oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi.